Fazendo as perguntas, se você quer que eu... Então, eu já conhecia a marca, conhecia já há algum tempo e gostava da marca bastante. Engraçado que a Lurdinha usa alguns jeans da marca, enfim, então já tinha uma relação legal. Fiquei muito feliz com o convite, até porque eu gosto muito de moda, então... E a oportunidade de estar te falando no Fashion Room também é muito legal. Adorei a coleção, tive a oportunidade de conhecer um pouquinho. Acho que está muito bonito, está uma coisa jovem, enfim, eu estou adorando, estou me divertindo bastante. Pois é, então, eu fiquei muito feliz com o convite, por poder explorar esse lado um pouco o modelo. Enfim, eu adorei, estou super feliz, estou curtindo muito, está sendo uma oportunidade muito bacana. O meu sonho sempre foi ser atriz. É engraçado, porque, na verdade, quando eu comecei, eu comecei muito cedo, com 5 anos de idade. E o primeiro curso que eu fiz foi um curso de modelo, e ele me deu uma bolsa para ser para uma agência. E eu comecei a fazer trabalhos como atriz. E foi aí que eu comecei a cultivar essa paixão pela profissão. Mas, comecei de modelinho, né? Amirinho. Está sendo incrível poder curtir um pouco esse lado. Está sendo incrível poder curtir um pouco esse lado.